Privatização, eu acho importante deixar claro o seguinte, a participação do Estado, principalmente na siderurgia de planos, na grande siderurgia de planos, foi fundamental. Essa indústria não teria se desenvolvido no Brasil sem a participação do Estado. Não havia mecanismos de financiamento de longo prazo adequados, não havia interesse dos empresários em função do alto custo de implantação dessas empresas, principalmente as usinas de planos, os empresários privados não demonstravam o apetite de entrar no setor. Então a participação do Estado foi fundamental. Cumprimento a todos e todas que estão assistindo ou participando desse Steel Talks. E meu nome é Amaro Lanari Neto, eu sou formado em administração de empresa em 74, mas trabalho na siderurgia desde 1971, comecei como estagiário na UZEMINAS, depois tive participação em diversas empresas, empresas de distribuição de aço, empresas de trading companies, trabalhei na sua Minas também, e por longos anos, depois acabei voltando para a UZEMINAS e aposentei na UZEMINAS em 2014. A minha entrada no setor foi quase que uma mandatória, porque a minha família toda trabalhou na siderurgia. O meu tio, bisavô, junto com o cunhado dele, quer dizer, casado com uma irmã dele, foi responsável pela construção da usina Esperança, em 1891, em Tabirito, quer dizer, no século ainda 19, né? E essa usina era uma usina de seis toneladas, o forninho funcionou, funcionou, funcionou comercialmente por algum tempo, depois eles acabaram tendo dificuldades financeiras em tocar a usina, venderam. Mais para frente, o meu avô, em 1917, fundou com colegas dele de Ouro Preto, um colega dele de Ouro Preto e mais alguns outros sócios familiares e tal, fundou uma empresa que chamava-se Companhia Siderúrgica Mineira, em Sabará. Fizeram um forno pequeno, de 20 toneladas dia, mais ou menos, e com muita dificuldade conseguiram operar, em 1920 fizeram a primeira corrida, conseguiram operar. E mais tarde ele vendeu, eles venderam a usina para os belgas, e passou a se chamar Belgo Mineira, e depois ficou conhecida como Belgo Mineira. Aí já de propriedade, eles continuaram sócios ainda, mas já era de propriedade dos belgas. Essa usina foi construída, o projeto foi construído em 1917, foi um projeto feito por um professor deles, de Ouro Preto, desse meu avô, e do sócio dele, os dois colegas de turno, e operou até os belgas, operou precariamente, mas com 20 toneladas dia, até os belgas assumirem. Depois esse mesmo avô, meu e meu avô, construiu no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em Paracambi, em 1945, uma usina, fundou uma companhia, que chamava a Companhia Siderúrgica Lanari, e fez um forno lá de maior, já maior, um forno de 120 toneladas dia, e produziu ali barras e vergalhões, até a década de 70, 75, 76 aproximadamente. E se orgulhava muito de ter fornecido todo o vergalhão da construção do Maracanã, que foi inaugurada em 50, construiu também, forneceu também para a ponte Rio-Niterói, enfim. Essa empresa, quando veio o golpe militar, ela teve alguma dificuldade, o governo provocou uma recessão muito grande para segurar a inflação, ela teve alguma dificuldade, coincidiu com o forno novo que eles fizeram, que nunca operou, carregaram o forno, o forno não conseguiu manter a temperatura esfriu, virou um... virou um... congelou, quer dizer, virou um forno inaplicável, sem aplicação nenhuma. Isso levou a empresa a dificuldades financeiras também, até que ela fechou as portas por volta de 76. O meu pai era professor de siderurgia em São Paulo, trabalhou na Belga Mineira, era professor de... criou o curso de metalurgia na Politécnica de São Paulo, da USP, morou lá por 14 anos, três dos quatro filhos dele nasceram lá, inclusive eu. Nessa época ele era ainda também diretor da Companhia Siderúrgica Liperte de São Paulo, e ele veio convidado para ser, para colocar em pé a Uzi Minas. A Uzi Minas já existia como uma empresa piloto, tinha um presidente que era de uma entidade de classe, da Associação Comercial de Minas, mas ele assumiu a presidência para sair do zero, para comprar o terreno, para conseguir levantar, trazer sócios, etc. Enfim, toda a minha família, toda a ascendência é de siderurgistas, e eu praticamente não tinha outro caminho, praticamente fui induzido a seguir nesse setor. Eu comecei a trabalhar como estagiário exatamente na Uzi Minas, no ano de 71, eu tinha acabado de fazer o CPUR, estava cursando a administração de empresa, estava no segundo ano, e pensei assim, vou tirar uns seis meses aqui de, um sabático quase para descansar um pouco, e depois eu vou começar a procurar alguma coisa para fazer. No que eu estou pensando, em tirar esses seis meses, meu pai me chamou e falou assim, meu filho, você tem o privilégio de ser filho do presidente da Uzi Minas, eu vou arrumar um estágio para você, nós vamos fazer um programa de estágios aqui, você vai passar em diversas áreas, áreas de operação, área comercial, eu vou fazer um programa aqui, e já tenho uma expectativa de começar isso, daqui a dez dias, nós vamos começar uma assistência técnica numa empresa, e eu queria que você começasse esses dez dias, então você tem esses dez dias para descansar, e já volta para começar a fazer esse estágio aqui na Uzi Minas. Naturalmente, né filho, como você é filho do presidente da Uzi Minas, esse estágio é não remunerado, né? Eu falei, ah bom, sim, claro, vai, então. E dez dias depois eu estava lá, me apresentando na Uzi Minas, para começar esse estágio que eu descrevo a seguir. Eu comecei na semana seguinte, como estagiário da Uzi Minas, num projeto que a Uzi Minas dava assistência técnica, para uma gráfica, para uma gráfica Veloso, e o chefe dessa assistência técnica era o engenheiro Rinaldo Soares, que depois veio a ser presidente da Uzi Minas. Eu passei um mês, 45 dias mais ou menos, nesse projeto da gráfica Veloso, foi um trabalho muito interessante, pelo trabalho de tempos e movimentos. A gráfica Veloso era encarregada de produzir os bilhetes de loteria, da Loteria Mineira, em Minas Gerais, e queria lá otimizar a sua operação e contratou a Uzi Minas, a engenharia industrial da Uzi Minas, para dar uma assessoria nisso. Então, era como melhorar estoques, como melhorar trocar bobina de papel, como melhorar a rapidez de trocar bobina, melhoria do layout. Foi um trabalho muito interessante, foram 45 dias. Depois disso, eu fui fazer estável, continuei fazendo estável na Uzi Minas, mas aí fui para a área de marketing. E também um trabalho muito interessante, no começo, na época havia muita importação de aço, porque faltava aço, e a Uzi Minas tinha que dar uma... era encarregada de dar uma luz verde para as importações, e era obrigado... Meu trabalho consistia em fazer análise do custo das importações, e qualquer um podia fazer a importação, mas tinha que passar por uma das usinas, Uzi Minas, CSN e Cozipa, tinha que passar, tinha que ter uma luz verde dessas usinas. Eu era o responsável por fazer essas avaliações. Ao mesmo tempo, trabalhei muito na projeção de demanda, na época o Brasil produzia... O consumo per capita no Brasil era na ordem de 90 toneladas, e esperava-se que fosse crescer muito grande as projeções de demanda que a gente fazia. Dentro da Uzi Minas e fora da Uzi Minas mostrava que o consumo de aço ia crescer dramaticamente no Brasil. E, na verdade, isso não se materializou desse jeito, não. Se você tomar hoje, o consumo per capita hoje é em torno de 100, 110 toneladas, quer dizer, pouco mais do que era na época de 1971, 72, quando eu era em 72, 73, quando eu era estagiário lá na Uzi Minas. Então as coisas não evoluíram daquele jeito, mas a siderurgia evoluiu de qualquer maneira. A população cresceu, teve pontos de consumo per capita mais alto e basicamente o consumo per capita chegou a dar 150 toneladas per capita ano. Hoje voltou para a faixa de 110, mais ou menos. Após esse estágio da Uzi Minas, eu fui trabalhar numa distribuição de aço que estava se instalando em Belo Horizonte, era uma empresa do Rio, chamava-se Ferro Industrial. Essa empresa, o meu trabalho consistia em construir o galpão e começar as operações aqui em Minas Gerais. Fiquei lá de 73 a 74. Em 74, eu fui trabalhar numa trading company que chamava-se Intermarketing, hoje chama-se Intermesa, e fiquei em torno de um ano, um ano e pouco na Intermarketing. E apareceu a oportunidade de fazer um... de cursar um mestrado fora do país, eu fui para os Estados Unidos. e já em 75, já comecei o mestrado nos Estados Unidos, que foi até janeiro de 77. Eu voltei desse mestrado, ainda nesse mestrado, esse mestrado eu estava me dando... eu achava que ia me dar a oportunidade de sair um pouco da siderurgia, fiz a concentração desse mestrado em finanças, mas já no final dos primeiros seis meses, do primeiro semestre lá, eu recebi um convite de vir para a Sominas, que ia começar a ser instalada em Minas Gerais. E eu tive até um convite de banco, de um banco americano para vir, para trabalhar aqui no Brasil nesse banco americano, mas o aço já me seduziu aí nessa época. E eu vim para a Sominas, entrei na Sominas, um dos primeiros admitidos na Sominas, acho que meu número de admissão era em torno de 100. E comecei na Sominas em 1977 até 1991. Mas são duas fases distintas, a primeira fase, que é essa de 77, foi uma fase muito interessante, porque eu fui contratado para montar um plano de marketing para a Sominas, que ia produzir um produto, que é perfis e trilhos, cuja produção no Brasil era muito pequena, e nós precisávamos, ela já ia entrar praticamente mais do que dobrando o que existia de produção desses produtos no Brasil na época. Então, nós precisávamos fazer um trabalho de desenvolvimento de mercado muito grande. E esse plano de marketing contemplou isso. Eu tinha que fazer desde montar a estrutura organizacional que ia imperar na Uzi Minas durante o começo da operação, como definir. Definir o mix de produtos, definir como ia ser feita a distribuição, montar uma estimativa de custo desses produtos, tudo ia ter que ser feito nesse bojo, nesse plano de marketing. Estabelecer novas normas técnicas, porque o produto era similar ao que tinha no Brasil, mas tinha diferenças geométricas significativas. No Brasil, só a CSN produzia esse produto. Eram os perfis IH de abas não paralelas. As Sominas iam entrar produzindo não só esses produtos, com abas paralelas, e além de trilhos, cantoneiras, e uma gama de perfis muito maior, e atingir de perfis até 600 milímetros de alma. Quer dizer, era um negócio que não existia no Brasil na forma de laminados. Foi um trabalho muito interessante. Nós chegamos a desenvolver várias bibliotecas de literatura para construção metálica. Desenvolvemos o Manual Brasileiro da Construção Metálica, que não existia na época. Um trabalho grande, que foi feito com a BNT, com o PT em São Paulo, tudo para desenvolver um roteiro para a utilização em grande escala de estrutura metálica no Brasil. Em paralelo, nós tínhamos que desenvolver uma linha de produtos que nós não sabíamos qual que ia ser, em termos de dimensões. Nós tínhamos que desenvolver uma metodologia de encaixar esses produtos, esse mix de produtos, num mercado que era latente ainda, que ainda ia se materializar. Quer dizer, foi um período muito rico e nós chegamos nesse plano de marketing com um resultado muito bom. Só que a Sominas começou a ratear, começou a faltar dinheiro. A empresa que ia entrar em operação dois anos depois, passou a data de operação, passou a ser adiada paulatinamente. Era para entrar em operação, eu entrei para os meninos em 77, ela devia entrar em operação até 80, 81. Em 84 e 85, ela ainda não estava em operação. E aí passou a ser um negócio frustrante, porque todo o plano de marketing foi implantado, mas aquilo ficou na prateleira, porque a empresa não só não produzia, como não tinha perspectiva de quando ia começar a produzir. Nessa época, eu fui convidado para ir para a Ciderbras, em Brasília, que era a empresa holding, das usinas estatais brasileiras. Essa empresa, o tipo de trabalho era completamente diferente, nós deixamos de estar num trabalho de produzir e comercializar aço, mas era um trabalho de coordenar as empresas que produziam e comercializavam aço no Brasil. A Ciderbras era holding, debaixo dela ficavam os Eminas, Cozipa, CSN, a própria Sominas, Tubarão, a Companhia Ferro e Aço de Vitória, Aço de Piratini, várias empresas eram subordinadas, a Ciderbras tinha uma participação de controle e eram, portanto, subordinadas a ela. Era um controle acionário, mas, na verdade, as empresas tinham outros sócios, inclusive estados. Então, a Ciderbras era uma empresa que tinha bastante vulnerabilidade do ponto de vista político. Quer dizer, ela tinha as diretrizes dela de otimizações nas usinas, que já era uma tarefa difícil, porque eram usinas concorrentes, quer dizer, como é que você vai coordenar a empresa, suas concorrentes, e ela não tinha um poder marcante, porque cada uma... A Usiminas tinha sócios japoneses, a CST tinha sócios italianos e japoneses, a CSN era uma empresa com o controle mais brasileiro, e a Usiminas tinha participação do Estado também, de Minas, a Sominas também tinha participação do Estado, a Cozipa tinha participação do Estado em São Paulo, quer dizer, essas empresas recebiam demandas políticas dos Estados e era difícil você coordenar de Brasília empresas que tinham sócios diferentes e que tinham interesses diferentes também. Então, o trabalho na Ciderbras era um trabalho bem complicado, era um trabalho burocrático, era estabelecer controles e coordenar para as usinas, para que as usinas fizessem o que era, vamos dizer, relevante e importante para ela. Algumas atividades que poderiam ser feitas em conjunto, como negociação de carvão, de alguns carvões, eram feitas, a Ciderbras coordenava essas negociações. E buscava coordenar também os acordos de exportação que as usinas, o Brasil, na verdade, o Brasil sofria de certa restrição nas exportações, porque era um aço muito competitivo e os Estados Unidos queriam limitar as exportações para lá, o Japão queria limitar as exportações para lá, a comunidade europeia queria limitar as exportações para lá. então haviam negociações que a gente tinha coordenado tanto no âmbito externo, negociar com os Estados Unidos, Japão e Europa, e depois no âmbito interno, negociar cotas para que cada usina pudesse fazer exportações. E era um drama, porque cada uma tinha o seu interesse e a coisa não funcionava, nunca funcionou redondo, era sempre uma administração de conflitos ali. Então foi um período muito de grande dificuldade, ao mesmo tempo a gente representava o setor siderúrgico estatal perante o governo. Na época o governo havia administração de preços, os preços eram controlados por um órgão que se chamava CIP, Conselho Interministerial de Preços, e o CIP coordenava a alimentação de dados para que o Considere e os próprios CIP autorizassem ou não os reajustes de preço. E isso também era uma atividade que era tensa, porque o CIP, o papel do CIP era tentar não conceder os aumentos que as usinas pleiteavam. E as usinas pleiteavam, na pior das hipóteses, a correção dos custos, a correção dos custos que se incorriam naquele período. Então, o CIP era um conflito permanente. E a gente normalmente ia lá pedir um reajuste, por exemplo, de 20% nos preços, o CIP concedia 15%. E a gente não tinha muita argumentação, quer dizer, tinha que ser, era um controle da inflação ao pé da letra, que foi implantado nos governos militares. E a gente não tinha muita ação, tinha que obedecer. E foi um período muito difícil, um período tenso de conturbado profissionalmente. Em 71, isso foi, eu fiquei na Cinebrás até 86, em 86 voltei para Osiminas, para Assominas, e aí houve uma segunda fase, Assominas já operando, embora ainda não sempre produziam os perfis metálicos e trilhos, mas produzindo semiacabados. e o mercado brasileiro era muito pequeno, Assominas exportava praticamente 70% da sua produção e nós tivemos que abrir esse mercado lá fora, era um mercado que não tinha tradição e nós tivemos que abrir esse mercado lá fora. Foi um período muito rico, nós obtivemos um sucesso muito grande, Assominas em um período de aproximadamente dois anos conseguiu abrir um mercado de quase 2 milhões de toneladas 1 milhão e 700 mil toneladas de semiacabados no mundo eram placas, blocos e billets mas principalmente billets e blocos e esse mercado era praticamente incipiente no mundo nós tivemos um sucesso muito grande foi um período excepcional. Em 91 fui trabalhar primeiro como diretor de uma trade de map trade depois eu e dois sócios fizemos uma trade e começamos a operar também na siderurgia brasileira na verdade não era uma trade era uma comercial exportadora que funcionava como agente de algumas trades internacionais nós tivemos um período de bastante sucesso com exportações de aço principalmente da Cozipa mas também da CSN tivemos alguma coisa de exportação também de semiacabados fizemos importações de coque chinês em um volume significativo principalmente para a Cozipa que era grande importadora na época e foi um período de sucesso com a queda nas exportações as grandes tradings o mercado foi ficando difícil para as pequenas tradings as grandes tradings praticamente monopolizaram o mercado e nós ficamos com pouco espaço e acabamos fechando a trade nossa que é o Avance Bonix não fechou mais parou de operar nessa área e eu acabei voltando para Usiminas indo para Usiminas onde eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de mercado com a experiência que eu tive no plano de marketing da Somino e posteriormente fui para a área de exportações onde fiquei praticamente até até aposentar até 2012 2012 eu fui atuar como diretor da Caixa dos Empregados da Usiminas a Previdência Usiminas onde eu aposentei realmente mas até 2012 eu fiquei nas exportações da Usiminas e atuando nas áreas a minha área de atuação era Ásia e Europa grandes sucessos também apesar das exportações já não serem mais tão grandes e um mercado muito mais competitivo mas fazíamos exportações para a Ásia para a China para a Índia para o Japão quer dizer a minha a minha função na siderurgia foi sempre na área de desenvolvimento de mercado ou na área comercial mas foi uma carreira que muito me gratificou e que eu tenho muito orgulho em toda a vida profissional da gente na siderurgia há sempre uma participação em associações e entidades de classe do setor siderúrgico que eram muito importantes e como tudo na vida tem lados muito positivos e lados não tão positivos eu participei do IBS em comissões participei da BSEM que era Associação Brasileira de Constituição Metálica como diretor inclusive participei da a Siderbrais que é um caso a parte que eu vou comentar também eu acho importante a atividade das associações de classe quando elas congregam os interesses comuns e promovem os interesses comuns das empresas que são as associadas participantes e então é uma forma de a união faz a força nas empresas pequenas se juntam com as grandes e tem um poder de de persuasão de pressão muito maior por outro lado começa a haver uma certa uma certa as empresas são associadas mas são competidoras e começa a haver uma certa a burocracia sempre tende a se autoalimentar começam a haver muitos controles e você é obrigado a fornecer estatísticas e planejamentos e às vezes começa a ter algumas coisas começam a não deixarem de ser interesse comum e às vezes os grandes passam a ter interesses passam a prevalecer e os pequenos ficam ressentidos porque não são aquinhados da mesma forma e os próprios grandes às vezes tem tem interesse diferente então as associações acabam elas têm que ter um cuidado muito grande para que sejam realmente positivas e sejam um fórum de troca de experiências profissionais um fórum de discussão de problemas comuns e que vamos dizer traga benefícios e não um lugar onde se vai buscar discutir ganhos específicos para uma empresa ou outra isso existiu muito no próprio UBS teve uma época que o UBS congregava tanto empresas estatais como privadas e teve uma época que os interesses das privadas eram não eram acompanhados pelas estatais que tinham uma vamos dizer uma obediência formal com o governo foi então criada a ASPE as privadas se separaram criaram a associação das cirúrgicas privadas que realmente tinha que ser criado porque o UBS no formato que tinha não estava atendendo bem as empresas privadas da mesma forma depois com a privatização a ASPE deixou de existir permanece o UBS hoje que é o Instituto Aço Brasil que tem um trabalho muito importante efetua todas as estatísticas do setor municia os setores governamentais com formações importantes para o setor faz as demandas exerce as pressões que o setor precisa fazer junto ao governo então tem um trabalho muito importante o UBS mas ele tem que se manter num formato lá que não que não não vamos dizer agrida os interesses de cada uma das empresas associadas que nem sempre é fácil no caso específico da Siderbras eu sempre fui contra a Siderbras porque as empresas eram concorrentes você coordenar concorrentes eu já disse isso anteriormente é muito difícil principalmente se esses concorrentes têm sócios diferentes e então acaba dando aparecendo situações em que a coordenação não funciona as empresas se rebelam se sentem o governador do estado de Minas se sente preterido porque a Uzi Minas não foi tão bem aquinhoada no plano de expansão se previa então quer dizer quando você cria uma burocracia essa burocracia passa a se autoalimentar então se faz controles 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 e no final as empresas deixam de 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 exercer o seu papel na plenitude né então uma road que não é uma road de empresas concorrentes não é uma solução muito adequada tem benefícios tem trabalhos de coordenação trabalhos de que são de interesses comuns e tal mas no corpo geral a existência da Ciderbrais não foi eu não diria que foi um sucesso ela ela teve teve ganhos teve teve aspectos positivos mas no corpo geral não foi tanto que no final a ideia era se acabar com a Ciderbrais e privatizar as empresas estatais era o objetivo final inclusive da época em que eu participei lá então com relação a entidades de classe era o que eu tinha a falar a pros e contras elas tem que se concentrar nos aspectos positivos e comuns e tentar evitar os pontos de conflito que normalmente existem entre empresas concorrentes como eu falei privatização eu acho importante a gente eu acho importante deixar claro o seguinte a participação do Estado principalmente na Siderurgia de Planos na grande Siderurgia de Planos foi fundamental essa indústria não teria existido não teria se desenvolvido no Brasil sem a participação do Estado não havia mecanismos de financiamento de longo prazo adequados não havia interesse dos empresários em função do alto custo de implantação dessas empresas principalmente as usinas de planos os empresários privados não demonstravam o apetite de entrar no setor então a participação do Estado foi fundamental e ainda que em épocas diferentes a CSN começou na década de 40 com o Getúlio e os eminas e Cozipa e depois posteriormente os eminas e Cozipa na época do Juscelino ainda na década de 50 final da década de 50 e depois CST e a sua Minas depois já na década de finais de 70 e mas foi muito importante agora a a empresa privada é um canal vamos dizer um catalisa também o que tem de ruim no fato de ser estatal as pressões políticas passam a ser exercidas em grande em grande extensão as empresas muitas vezes deixam de perseguir um interesse empresarial puro para se adequar ao interesse de um estado ou do governo federal coisa que acaba utilizando como no caso das empresas foram utilizadas no combate à inflação porque eram estatais então a empresa estatal em si não é não é definitivamente não é conveniente no setor industrial como a siderurgia a privatização foi muito importante trouxe benefícios fantásticos e de redução de pessoal as empresas passaram a dar lucros muito maiores inclusive pagar dividendos para o governo muito maiores do que quando eram estatais pagar dividendos na forma de imposto de renda por exemplo muito maiores porque passaram a dar lucros significativos então a privatização foi muito positiva o processo de privatização é às vezes criticado mas eu acho que não há como a primeira empresa privatizada foi o Ziminas que já era uma empresa mais lucrativa era tida como a joia da coroa foi privatizada e a privatização foi tenso foi muita pressão política contra houve adiamento e tal mas a privatização foi um sucesso e todas as outras foram sucessos foi feita uma avaliação das empresas por empresas independentes consultorias independentes e o preço mínimo foi ultrapassado em todos os leilões quer dizer eu não vejo o que há de se reclamar as empresas melhoraram depois melhoraram mas melhoraram exatamente porque tinha uma poder puderam ter um gerenciamento mais independente mais voltado sem funções políticas voltado para o resultado econômico das empresas e o valor para o acionista então a privatização tinha que ocorrer ocorreu com sucesso e as empresas todas apresentaram grandes ganhos depois de privatizadas durante um certo período depois a própria siderurgia passou a sofrer outras outro tipo de dificuldade e aí as empresas tiveram alguns momentos de fraqueza prejuízos etc mas realmente foi um sucesso a privatização da siderurgia brasileira a privatização trouxe realmente para as empresas um período áureo por um determinado tempo e as exportações eram muito grandes as usinas o mercado interno era muito grande os planos de expansão permaneciam foi um período muito bom no final no final dos anos 90 já no começo dos anos do século do novo século entrava dos anos 2000 o Brasil a economia do Brasil que vinha operando com níveis de inflações muito altos teve uma organização foi teve uma organização grande e o Brasil passou a ser mais bem avaliado internacionalmente o câmbio deu uma 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 mexida grande o real se valorizou muito e as exportações passaram a cair e isso teve um impacto grande para a siderurgia brasileira não só na redução das exportações como possibilitou também que aço de fora pudesse competir aqui dentro a valorização do real permitiu isso então nós passamos a ter concorrência de chineses passamos a ter concorrência de coreanos e passamos a ter dificuldade em competir os nossos custos já não eram mais competitivos internacionalmente por que que aconteceu isso isso é um fenômeno de economia né quer dizer essa o Brasil passou a gerar muito dólar na década no início da década de 2000 o Brasil passou as commodities tiveram valorização muito grande e o Brasil foi muito beneficiado com isso com exportações de commodities né então foi um período ali de 2003 para frente foi um período que o Brasil deixou de ter problemas de balança comercial passou a gerar superávit significativos e o câmbio respondeu a isso o câmbio foi respondendo a isso então a Ciderovia deixou de ser competitiva ou se tornou menos competitiva e isso teve um impacto muito grande o preço do minério que era alguma coisa em torno de 12 dólares no início da década de dos anos 2000 passou passou em 2000 2005 teve altas chegou a atingir o preço de 190 reais quer dizer 190 dólares por tonelada do preço do minério de ferro e o aço não conseguia repassar isso as empresas que eram produtores de minério como a cirúrgica nacional se beneficiaram muito os em minas não tinha mineração assim como como outras tiveram tiveram uma queda significativa na sua rentabilidade porque era obrigada a adquirir o minério a preço dolarizado no mercado a preço muito mais alto isso aí teve um impacto significativo as empresas realmente perderam muita competitividade e basicamente se deterioraram as condições o câmbio deu uma melhorada recentemente nós temos visto as exportações crescerem e vão retornarem um pouco mas agora voltou a cair quer dizer o aço já não está mais na linha de já não é mais um setor exportador por excelência a alta competição e a capacidade de baixos custos de chineses de coreanos e tal tem nos trazido alguns percalços significativos essa é a posição que nós estamos hoje como o futuro do aço o aço continua sendo o Brasil continua sendo um grande produtor de minério de ferro continua tendo uma mão de obra relativamente barata e então eu acho que o aço permanece como uma prioridade para nós houve no final da década do século passado no segundo metade do século passado mesmo no final da primeira metade do século passado o consumo de aço foi muito o aço passou a sofrer competição muito grande de sucedâneos principalmente o minério plástico eventualmente o próprio aço na medida que tecnologicamente evoluía os aços passaram a ser mais leves para a mesma aplicação uma carroceria de aço de um aero Willis lá na década de 50 deve pesar o dobro de uma carroceria moderna num automóvel tipo um planhota deve ser mais de um dobro isso porque os aços foram evoluindo com ligas e coisas e passou o aço de uma certa forma se tornou concorrente dele mesmo quer dizer os aços o consumo de aço caiu porque o aço foi utilizado aços melhores foram utilizados mais leves e mais resistentes então realmente houve uma queda na tendência de crescimento do consumo é por isso que hoje o nosso consumo per capita continua similar ao que era três décadas atrás ou quatro décadas atrás mas o aço continua sendo uma matéria prima cuja relação custo-benefício impede que saia do mapa vamos dizer assim a resiliência do aço permanece como material de construção e como material de material estrutural de uma maneira geral os navios os automóveis os aviões os trens eles todos permanecem como é impossível você substituí-los mais os que já foram substituídos o aço continua sendo um material primordial para essas para essas aplicações naturalmente que vem sofrendo melhorias tecnologias novas ligas são 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 desenvolvidas e isso tem trazido grandes benefícios mas o aço permanece portanto como um material indispensável na indústria na indústria mundial no que se diz respeito à industrialização pesada e é importante ressaltar também que a evolução do aço a fabricação do aço historicamente era responsável por cerca de 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 8 a 9% da emissão de CO2 na atmosfera o aço é um a fabricação do aço é altamente poluente e muito vem sendo feito ultimamente muitos ganhos vem sendo obtidos ultimamente com com novas tecnologias e e novas metodologias quer dizer novas formas de fabricar o aço hoje em dia uma grande parte do aço é reciclado em ascearias elétricas então isso aí já reduz o alto forno o aço é fundido direto numa ascearia com isso você diminui em grande parte a poluição e é uma tendência de crescimento na medida que a população de uma certa forma cresce menos e o e a geração de sucata vai aumentando o consumo a geração de sucata vai aumentando a reciclagem também vai aumentando e a reciclagem é mais limpa mas em paralelo tem havido granhos significativos também nos processos de produção na semana na semana passada dois artigos apareciam nos jornais artigos notícias apareciam nos jornais mencionando duas novas duas tecnologias que não são conhecidas mas que estão se tornando mais aplicáveis recentemente a Vale anunciou que vai fazer um projeto industrial utilizando uma tecnologia Tecnored que o nome é Tecnored que trata-se de fazer um briquete já com o alumínio com o minério de ferro e o carvão juntos e esse briquete vai direto para o forno faz-se outro briquete com redutores mas esse direto vai direto para o forno e isso aumenta dramaticamente a velocidade uma corrida de ferrogusa que num alto forno normal leva 7, 8 horas num forno Tecnored leva 30, 40 minutos então há um ganho de produtividade tremendo além disso ou por causa disso também a produtividade por metro cúbico de forno é muito maior quer dizer um metro cúbico de forno Tecnored produz 18 toneladas dia um metro cúbico num alto forno normal como nós temos hoje na siderurgia normal produz 2 a 3 toneladas por metro cúbico então é um ganho fantástico de produtividade e mais que isso esse briquete como o forno é muito menor tem muito menos carga esse briquete pode ser feito com é feito com finos e pode ser feito com carvão vegetal portanto é um trato transformando em aço limpo quer dizer um aço que usa uma energia que é neutra em carbono então avanço significativo há também as outras tecnologias de utilização de hidrogênio foi lançado foi mencionado apareceu um artigo interessante aí de uma empresa de uma empresa sueca um consórcio sueco chama consórcio híbrido que usa hidrogênio tirando o alto forno foi uma redução direta com com hidrogênio que é um aço o aço passa a ter gerar praticamente zero de CO2 de CO2 quer dizer não há consumo de carvão não há lançamento de poluentes principalmente o CO2 na atmosfera quer dizer o aço que hoje é um dos maiores poluentes industriais está deixando com esses novos metodologias de fabricação está deixando de ser quer dizer isso é um ganho fantástico vamos ter aço limpo daqui para frente é lógico que isso leva tempo é lógico que isso tem custo algumas dessas tecnologias poderão a princípio ter trazendo um custo extra para o aço mas é um ganho para a sociedade fantástico enfim o aço está aí e vai continua aí para ficar na minha vida profissional principalmente na onde eu tive mais tempo que foram as duas grandes siderúrgicas a Sominas e Usiminas eu não detentei grandes diferenças culturais a Sominas na realidade é um eu diria que é um filhote da Usiminas a maior parte dos funcionários da Sominas a Sominas é da década de 70 veio da Usiminas foi inaugurada já em 80 mas começou a empresa foi fundada no final da década de 70 e grande parte dos funcionários eram da Usiminas a filosofia Usiminas prevaleceu na Sominas no seu início durante todo o período que eu estive lá então eu não vejo grandes divergências diferenças culturais era cultura mineira cultura um pouco japonesa as empresas eram vamos dizer de uma certa forma davam muito valor ao empregado o empregado era um empregado que era para entrar e aposentar na empresa era essa a ideia e os empregados já entravam na empresa com essas ideias também quer dizer isso foi o período de começo depois as empresas foram privatizadas e a cultura foi mudando a Usiminas teve grandes grandes modificações mas não não teve grandes vamos dizer a cultura permaneceu a mesma se buscou mais eficiência a busca da eficiência passou a ser talvez mais radical a redução de pessoal foi grande mas sem grandes modificações na parte vamos dizer no management dessas empresas a mudança grande ocorreu já na época talvez na época que começou a haver menos competitividade nas empresas e a Usiminas por exemplo mudou a administração entrou um presidente que trocou toda o objetivo aparentemente o objetivo básico dele era preparar a Usiminas para a venda alguns acionistas ela já era privada alguns acionistas tinham interesse de sair e queriam dar uma preparada na Usiminas para a venda e essa administração entrou e o choque foi muito grande porque praticamente se aboliu a identidade gerencial que existia se trocaram foram trocadas praticamente todas as chefias se mudou tudo Usiminas mudou Usiminas mudou para você ter uma ideia Usiminas até a cor do uniforme mudou do uniforme das usinas quer dizer mudou o logotipo se buscou desconstruir a identidade da empresa e acabar com as linhas de comando que tradicionalmente existiam e isso foi um choque muito grande essa administração não durou muito tempo ficaram algumas sequelas para os Usiminas as manutenções pioraram algumas filosofias de proteção dos equipamentos que tradicionalmente existiam nos Usiminas foram questionadas padrões de matérias-primas foram mudadas sem apoio técnico vamos dizer foram mudadas basicamente apenas por custo então os resultados apareceram logo os equipamentos começaram a dar logo sinais de probleminhas aqui problema no forno ali era óbvio que isso existiria mas essa é a grande mudança cultural que eu vi na minha vida profissional nas duas empresas na qual a minha carreira profissional durou mais tempo mas eu posso dizer que parte dessa mudança cultural também iria existir de qualquer maneira hoje em dia os padrões gerenciais depois com geração Y com essas mudanças e essas mudanças gerenciais que estão ocorrendo com instrumentos muito agressivos de gerenciamento as empresas estão mudando drasticamente e a própria fidelidade entre empresas e funcionários tem mudado a filosofia tem mudado hoje os jovens entram nas empresas basicamente para escrever uma ou duas linhas no currículo já vão procurar outras empresas não há mais aquela vida profissional dentro da empresa e as coisas mudaram muito e essa mudança cultural realmente todas as empresas iam passar por ela no caso da 12 Minas foi um foco um pouco prematuro um pouco radical que eu acho que não beneficiou a empresa e eu acho importante mencionar isso como diferenças culturais fazendo uma análise dessa evolução que a sociedade vem tendo nos últimos anos eu tenho um sentimento ambíguo ambíguo com relação a isso a engenharia a inteligência artificial a robótica 3D todos esses mecanismos de evolução de promoção de evolução tecnológica multiplicaram dramaticamente essa própria evolução hoje em dia tem avanços tecnológicos que não chegam a ser implantados porque eles são suplantados ainda na fase de desenvolvimento isso vai trazer benefícios fantásticos para a sociedade eu não tenho dúvida disso mas por outro lado alguns efeitos colaterais virão os ganhos de produtividade por exemplo que a robótica traz certamente vão influenciar no nível no número de empregos nessas áreas isso vale tanto para a indústria como para para a agricultura antigamente um hectare de milho precisava de 4 ou 5 pessoas para ser capinado hoje uma máquina faz esse serviço em 100 hectares por 10 hectares por dia quer dizer 10 empregos vão sumir da agricultura cada vez que uma máquina dessas entra mesma coisa na indústria e tal aonde vão ser criados os empregos quer dizer é muito bom ter um filósofo italiano Domenico de Masi que escreveu um livro que chama-se escreveu na década de 90 então chamou O Ócio Criativo E ele já vislumbrava isso quer dizer a sociedade vai ter que evoluir por uma forma em que o trabalho diminua porque o trabalho vem sendo tão drasticamente substituído por máquinas e por algoritmos e por inteligência artificial que as pessoas vão trabalhar cada vez menos agora é importante que todos trabalhem porque não adianta nada você ter uma produção de alguma coisa e não ter consumidor para aquilo então as pessoas tem que apesar de trabalhar menos elas tem que ter uma remuneração tal que as permita consumir permita um nível de consumo similar tem que haver uma forma de se adequar ao trabalho para que todas as pessoas possam trabalhar e a riqueza de uma certa forma possa ser distribuída para que todas as pessoas possam trabalhar e consumir eu não sei como é que virá pela frente nós estamos trabalhando em geral o trabalho que nós temos feito é um trabalho que reduz o emprego então nós precisamos de alguma forma criar alternativas para isso por outro lado politicamente os avanços que vem na tecnologia não tem vindo da política quer dizer eu tinha esperança anos atrás que o mundo ia se adequar entre um neoliberalismo de direita e uma social democracia de esquerda o mundo se adequar ali no centro na busca de um estado do bem-estar que nivelasse as pessoas e reduzisse as diferenças de renda mas isso não veio acontecendo esse o bem-estar social de uma certa forma foi um fracasso as esquerdas também foram um fracasso hoje se busca um sistema direita que não tem garantia nenhuma de ser um sucesso e que tem buscado de qualquer forma golpear a democracia de forma que se implanta e depois você não sai mais vai ficar anos e anos e anos aliás como acontecia na esquerda também na extrema esquerda se implanta o regime comunista depois você não tem saída se implanta o regime de extrema direita virou uma ditadura como virou como tem virado em vários lugares na Rússia na Hungria e ficam essas então politicamente não se andou não se criou uma sociedade mais solidária com mais empatia com mais pelo contrário hoje o mundo está se tornando polarizado é conflitante é um lado contra o outro tudo é é sim ou não não existe uma uma busca de consensos isso eu vejo com muita preocupação eu acho que não vejo bem como vai ser o mundo daqui a 50 anos tecnologicamente você pode esperar vários ganhos mas o bem-estar isso será realmente transformado em bem-estar nós não temos nós temos conseguido evoluir muito mas não temos conseguido reduzir a diferença de renda dos países não desenvolvidos continua no Brasil tem a diferença tem aumentado quer dizer nós precisamos achar meios de de que com os avanços tecnológicos distribuir riqueza e não concentrar riqueza como vem sendo feita e isso é um negócio que tem me deixado um pouco pessimista é duro a gente reconhecer um certo ceticismo mas eu vejo o mundo mais ou menos assim eu não eu não consigo ver tudo azul em 2050 para frente por enquanto eu consigo ver a parte tecnológica vai evoluir sim os ganhos que ela proporciona vão trazer mas a parte política não tem acompanhado não tem acompanhado esses ganhos tecnológicos então o mundo eu não estou vendo as coisas de uma maneira muito muito um céu de brigadeiro daqui para frente eu acabei aposentando em janeiro de 2015 eu já tinha tempo de serviço completei 65 anos mas leva uma vida realmente mais caseira meus hobbies são leitura basicamente como é de todo velho a gente volta para ler os clássicos a gente volta para ler poesia a gente volta para ler quase eu acho que isso pode ser depois que aposenta acho que todo mundo passa por isso valeu um pouco de filosofia que não teve possibilidade de aprofundar durante a vida com a vida profissional então é um hobby é um hobby é uma atividade deliciosa a leitura gosto de cinema gosto de não sou eu gosto de cinema mas é engraçado eu não não tenho muito interesse por filmes novos então eu gosto muito de ver filmes antigos televisão para mim é o máximo isso aí porque tem canais hoje eu repito filmes gosto de repetir filmes às vezes acho melhor do que ver filmes novos aí principalmente ficção científica coisa que eu não tenho o menor interesse engraçado mas tenho essa interesse por filmes antigos o TV o Telecine Cult para mim é o máximo o Arte 1 para mim é o máximo então e eu vejo sempre são os meus os meus passatempos afora isso a família a família eu tenho hoje netos então os netos são a prioridade para mim eu me comunico tem dois que moram aqui em Belo Horizonte dois estão morando em Lavas agora eu me comunico com eles sistematicamente às vezes eu fico pesquisando piada para mandar para neto pela internet pelo Whatsapp às vezes fico fazendo procurando jogos para desafiar é uma venda pacata que a gente tem hoje em dia não tem mais grandes aficionados de noticiário também a gente hoje em dia a gente sabe tem canais que são só de notícias de vez em quando você passa tem dia que você passa o dia inteiro vendo canal de notícias acompanhando uma 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 CPI alguma coisa ou acompanhando um impeachment do Donald Trump nos Estados Unidos que eu torcia a favor mas que não passou no Congresso mas em termos de vida da vida é mais ou menos isso alguma viagem daqui e dali que é sempre um atrativo mas a minha vida pessoal hoje gira em torno disso e hoje em dia os meus sonhos são esses que a família a minha família eu tenho eu tenho três filhos todos os três são formados eu tenho quatro netos eu já externei aqui a minha preocupação com o futuro então tem preocupação com ele sim mas tem também sonhos de que as coisas vão evoluir para melhor podem evoluir para melhor e é algo que motiva a gente dá graça na vida da gente hoje em dia otimista grande otimista eu já afirmei que não sou mas não deixo o pessimismo também sobrepassar a esperança a esperança permanece então é esse o Amaro que vai aí pela frente é um espectador da vida um espectador da modernidade e sempre tentando se adaptar cada vez se adaptando os mais velhos tem menos velocidade nas adaptações mas vamos seguindo aí com um realismo cético mas com esperança tchau